Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cadê a gojeta que a mulher falou que tava aqui? Ele pegou. Opa! Ele pegou. Eu? Sim. Peguei o quê? Pegou o dinheiro que tava aqui, que a moça falou que era do garçom. Você que pegou. O senhor que pegou. Não. Você pegou e ainda falou assim que ia dividir comigo pra não contar nada pra ninguém. Justo pra aqui. Então, eu preciso da gorjeta que tava aqui, ela mexeu aqui. Ele pegou o dinheiro. Mentindo não. Mentindo, o senhor tá com o dinheiro. Você que diz, olha na minha cara se eu tenho cara de mentirolo. Olha na cara do senhor e fala que o senhor pegou o dinheiro e todo isso é o bom. Eu sou um senhor aposentado de respeito, o senhor entendeu? Entendi, entendi. Foi ela. Foi ela? Eu? Moço. É, tá dizendo que foi a senhora que pegou o dinheiro. Não, não fui eu não. Foi ela. Foi você. Não, devolve o dinheiro pra ele, o dinheiro é dele. Moço, olha, olha bem na minha cara e olha na cara dessa broada. O senhor devolveu. Olha bem na minha cara. Olha pra mim também. O senhor confia em mim ou nela? É, eu confio no senhor. Obrigado. Você quer uma verdade? Ih, é uma ladra. Me filha, moço. Ladra, eu ouviu falando. Cuida da tua vida que eu cuido da minha, tá? Eu cuido da minha vida. Ainda tem que ficar com ele cuidar da sua. Me larga, me larga. Me larga. Me larga. Por favor. Me larga. Me larga. A senhora não deixou uma gorjeta aí pra mim? Não, não. Deixou, senhor? Você pegou aí, ó. A gorjeta aí. Oi? Você pegou a gorjeta aí? Ué, eu peguei? Sim, senhor. Peguei o quê? A gorjeta não acabou de deixar a gorjeta. A gorjeta? Sim, senhor. Não, ela não deixou nada aqui. Tá aqui minha comanda e... É, ela acabou de deixar, ela falou que deixou. Eu falei que já vinha pegar a gorjeta aqui no botão. O senhor pegou, levou tudo no bolso. Levou a minha conversa. Eu não queria falar nada. Mas foi ele que roubou. Foi ele? Vamos aqui. Ah, senhor. Presta atenção, senhor. A idade do senhor está falando que eu peguei. Eu vou ter que tomar uma previdência. Como é que você tem coragem de me acusar vendo a minha idade? Não, não. Tira a mão de mim. Não, tira a mão não. Eu sou... Eu sou um senhor aposentado. Ele está trabalhando aqui. Eu sou um senhor aposentado e me respeita. Eu não quero briga no seu preso. Olha a minha cara. Vê se eu preciso dessa lixaria. Não, eu vi o senhor botar no bolso. Não, agora você está precisando. Você está para tirar a mão de mim. Devou. Olha a cara dele. Para. O senhor que pegou. Para. Certo, foi o senhor que pegou. Então o senhor devolve. Se não vai me drossar para o senhor lado. Sem violência, por favor. Não vai drossar a **** aqui. Você, eu vou sim e eu estou te respeitando e estou querendo respeito. Me larga. Me larga. Eu devolve para o senhor aqui. Você que é safado ladrão. Eu que... Me vai ouvir. Para a sua missão. A senhora não acabou de deixar uma caixinha aqui para mim? Uma caixinha que a senhora acabou de deixar para mim? Não, acho que ela... Não deixou aqui não. Não? Não vi. Você viu, senhor? Eu vi. Viu? O senhor pegou. Fale a verdade. Você não precisa disso não. Você está falando de mim? Você não precisa disso não. Você falou senhor? Que senhor? Olha o... Foi ele. Foi ele que pegou o dinheiro. Seu garçom, eu não queria falar nada para o senhor. Mas foi esse rapaz aí que pegou o... Eu quero só o... Ele roubou o dinheiro. Repete o que você falou. Que foi você que roubou o dinheiro dele. Posso dar um conselho? Não. Olha a sua idade. Você não tem necessidade disso, tem? Então, vai fazer a sua idade. Não precisa disso. Precisa. Tá. Não, exatamente. Não, não. Deixa eu falar. Não vai falar não. Não vai falar. Exatamente. Não vai falar. Eu não preciso de essa micharia. Pela minha idade é só pra jantar. Tira a mão de mim. Deixa eu te contar a coisa a vocês. Você não é minha nuva. Eu vou te dar dois segundos. Ou você devolve o dinheiro, ou eu meto a mão em você. Pera. E você vai devolver o dinheiro rapaz ou eu meto a mão em você? Eu não vou devolver nada. Você que tem que devolver. Amigo, por favor. Para. Você está me rasgando, senhor. Produção? Ô, produção. Pera. Pera aí. Senhor, por favor. Senhor, por favor. Garçom. Oi. Estou deixando uma gorjeta pra você aqui. Uma caixinha. Vou lá pagar o suco. Tá certo. Tchau. Daqui a pouco eu pego aí. Obrigado e volto sempre, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Você não viu uma caixinha que a senhora acabou de deixar aqui pra mim? Ele pegou. Oi? Ele pegou. Ele pegou? Opa, eu? O senhor pegou a caixinha. Eu? O senhor deu a volta e pegou a caixinha, moça. Por favor. Eu vou no dinheiro. Eu vou pra trabalhar. Olha, seu garçom. Eu não quero falar nada não pro senhor. Mas, ó, ela que roubou. Opa, o senhor pegou? Opa, o senhor pegou? Foi. Eu não roubei. Foi, senhor. Opa, o senhor falou. Opa, o senhor tem o dinheiro pra pagar o seu. E o que tem mais? Ela queria dividir comigo o dinheiro. Eu falei, peraí, senhora. Peraí, senhora. Pira a mão de mim. Dá. Dá o dinheiro de mim. Dá. Eu só quero a minha gorjeta. Eu peguei o dinheiro de você. Por favor, dá o dinheiro de mim. Ó, eu falei, peraí, eu não preciso dessa mixaria, porque eu sou um senhor aposentado e de respeito e de direito. E eu venho bem. Pra quê? Dá o dinheiro dele. Agora essa broata vem dizer que eu quero jogar com o filme. Dá o dinheiro dele. Não apanha por quê? Senhora. Você pega o dinheiro da pessoa e quer me bater? Dá o dinheiro dele. Foi você que pegou o dinheiro. Eu não peguei o seu dinheiro. Ele tá dizendo que foi você. Não. É mentirosa, tá aumentando coisa. Você quer que eu fale com você? Bem baixinho, só pra nós dois. É ladra. Dá o dinheiro dele. Vai, eu não preciso derrubar. Dá, 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 dá. Não, não, para. Para, para, para. Produção. Produção. Ah, eu não.